O que é a dupla? Sai fora 35, pensa... E vocês são de que lugar do Brasil? Que lugar do Brasil vocês são? Somos uma cidade que você conhece bem. Bem quem dá onde é? Maringá, Paraná. Maringá! Vocês estão aí com a menina do destaque, então? Aí, André, a senhora. Do destaque. Deu um programa lá na TV Te Imagina, é isso? Exatamente. Que retransmite o SBT. Isso de massa. E que, aliás, que nessa televisão o dono é o cara mais bacana do Brasil. Nossa! É, gente boa, hein? É muito bonito. É bonito, legal. É um galã. Ele é maravilhoso. Você sou de Maringá? Maringá. Muito bem. O que nós vamos cantar? O que vocês vão fazer? Hoje nós vamos cantar uma música própria, composição nossa. Me Pega, o nome da música. Me Pega? Me Pega. É pra pegar. É pra ver se é boa. Vai lá, vamos ver. Vamos lá, facinha. Me Pega, me Pega, me Pega logo. Me Pega ensaiando um sorriso no espelho. Me Pega, me Pega, me Pega logo. Me Pega te olhando doido pra te dar um beijo. É fácil, hein, todo mundo? Vai! Oi, surpresa. Olha quem chegou pra te ver sorrir de novo. Ei, princesa. Tô ficando bom, bonito e perigoso. Quem me dera ficar na sua frente sem bater os dentes é segredo. Eu tenho medo, medo que o meu medo faça eu te perder. Quando estou sozinho eu penso no que vou dizer. Quando eu te vejo eu não sei o que fazer. Quero te dizer, quero te provar, quero te beijar agora. Então, me Pega, me Pega, me Pega logo. Me Pega ensaiando um sorriso no meu espelho. Me Pega, me Pega, me Pega logo. Me Pega te olhando doido pra te dar um beijo. Me Pega, me Pega, me Pega logo. Me Pega ensaiando um sorriso no meu espelho. É fácil, hein, vem. Me Pega, me Pega, me Pega logo. Me Pega te olhando doido pra te dar um beijo. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar deles. Eu quero saber... Eles já foram lá no teu programa em Maringá? Dá um microfone pra ela, a Ebruxa do 71, a extra. Oi, Ratinho, boa noite, Brasil. Já foram lá? Foram cantar ao vivo, participaram do concurso. Vencedores do concurso, eu sou o destaque. Um ano no ar com a Andréia Silva. Muito bem. Vice-campeão de audiência, viu? Muito bem. A todos. Campeões. Ó, jurados, ajuda aí. Vamos lá. Patrão. Sejam justos, vamos lá. Lê um lobo. Você vê como eu não sou vingativo, esse namorado que eu contei, história, era de Maringá. Mas eu achei vocês maravilhosos. Qual dos dois? Dez ou mil? Mil, com certeza, mas graças a Deus. Foi isso, meu bem? Muito obrigado. Nada é tarde. Eu penso que com um bom produtor musical, com um bom direcionamento, vocês vão longe, mil. Muito bem. Muito bem. Pê-lo, moço, quem vem aí. Boa noite, ratinho. Aqui é o Antônio Carlos, da Rádio Globo, do Rio de Janeiro. Tudo bem, querido? Como é que vai, Antônio Carlos? Tudo bom, né, rapaz? E o Palmeiras? O Palmeiras saiu da zona de rebaixamento. Saiu. Agora vai pra outra zona. Que bom, né, rapaz? E o Botafogo do Rio de Janeiro, o Botafogo do Agnaldo Timóteo, estava com inveja do Palmeiras e desceu pra último lugar. Muito bem. Dez ou mil? Os meninos arrebentaram e é mil. Muito bem. Dá-se o Pitirino. Olha, eu... Ratinho, olha o seguinte. Eu não vou aceitar pressão nesse programa. Não vou aceitar pressão de auditório. E vocês, por favor, aproveitem que hoje eu tô calmo. É dez ou mil comentários? É dez. Vamos lá. Vamos lá. Arnaldo Sacomano. Ó, eu acho que eles cantam bem, é um produto adequado pro mercado, mas também não é todas essas coisas aí. Mas, como disse a Nádia, com uma boa direção. É um funk que ele gosta, tá bom? Muito bom. Muito bem. É, meu, muito bem. Obrigado, querido. Um abraço. E terem vindo. Deve um abraço pra maringar lá pra gente, tá bom? Obrigado, querida.